Olha só, quem passou pela rua Blumenau ontem à tarde teve que enfrentar um congestionamento daqueles porque um caminhão, gente, bateu em uma árvore e parte da pista ficou interditada. Como isso aconteceu, teve câmera de monitoramento que registrou. Adriano, vem, vem, vem. Vem na tela. A imagem flagra o momento em que o baú do caminhão bate na árvore. Com o impacto, parte do tronco se quebra e os galhos caem sobre a cabine e um carro que estava logo à frente. O motorista do automóvel não se feriu, mas ficou bastante assustado. A gente vinha aqui, eu vinha devagar até porque estava meio parado o trânsito ali. Aí, de repente, barulheira, me assustei. Até desliguei, o carro parou, por causa que forçou um pouco atrás ali, né? Ele estava até um pouco parado, travado. Foi mais um susto mesmo, né? Realmente, só isso. Segundo moradores, não é a primeira vez que a árvore gera transtornos no local. Aconteceu a primeira situação em janeiro. Nós ficamos sem internet um dia inteiro também aqui no estabelecimento. Posterior a isso, houve outra queda em fevereiro. Ela está podre, ela tem partes muito danificadas. E a gente levou mais de 30 dias para conseguir algum retorno do poder, né? Quem fez uma poda para a gente foi a Celeste, mas não foi efetiva. Só puderam remover o que estava obstruindo a parte elétrica realmente. Agora, na parte das árvores, ninguém pode tocar. Isso é só realmente com o pessoal da Sama. Então, a gente não tem autoridade para fazer nenhuma manutenção, nenhuma prevenção com relação a isso. A gente tem vários chamados abertos na prefeitura, todos registrados. E, infelizmente, hoje veio acontecer isso. Graças a Deus, ninguém se machucou, mas poderia ter sido uma coisa mais grave. Equipes dos bombeiros voluntários foram acionadas para cortar os galhos da árvore e liberar a via que ficou parcialmente interditada. A rua ficou congestionada por mais de duas horas. Bom, essa mulher foi muito feliz na fala dela. Falou, explicou, quase desenhou, né? Quase desenhou. Já que não pode cortar, então eles têm que tomar conta. Porque ali, visivelmente, a gente vê que o galho está invadindo a rua. Uma hora ou outra isso ia acontecer. Possivelmente, esse motorista não é de Joinville, nunca teria passado ali, ou passou alguma vez, não se atentou, que esse galho está invadindo a via à esquerda. O galho está invadindo, isso é fato, dá para ver. Então, uma hora isso ia acontecer. Felizmente, não tinha pedestre, felizmente não machucou ninguém, mas poderia ter sido pior. E aí, como é que faz? No seu bairro, eu já passei por várias árvores que, inclusive, eu tive que desviar de carro, de tão baixo que está o galho. De carro. Bonito, vão manter a cidade arborizada, vão manter a natureza, lindo, maravilhoso. Mas e aí? Não autoriza o proprietário a fazer a poda? Eu acho, assim, que deveria proibir a poda radical. Poda radical, sim, mas uma poda decente, num concesso, não teria problema algum. Até mesmo para evitar uma situação como essa daí. Sei lá. Vamos ver o que a prefeitura vai fazer de agora em diante. A gente espera melhoras. A gente espera dias melhores. Dias melhores.